A campanha Conquiste o 5 para o seu curso está no Campo 5. Na noite passada, os alunos de Direito foram os primeiros a receber dicas sobre o Exame Nacional de Cursos. Assim como alunos das outras áreas que farão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, Enad, os alunos do curso de Direito também conheceram detalhes da campanha deste ano, que tem como tema Conquiste o 5 é desafio, é pra vencer. A prova é um componente obrigatório para os cursos de graduação. O estudante que sai de uma instituição que tem uma avaliação 5, terá com certeza as portas abertas no mercado. Então é fundamental que esse aluno esteja preparado para essa prova, para que ele carregue essa estrela realmente da instituição no seu caminhar, na sua vida profissional. O Enad é composto por uma prova para avaliação individual, de desempenho e um questionário do estudante. A PUC tem excelente avaliação no Enad. A partir desta avaliação, outras questões são postas. Em relação a bolsas estudantis aos alunos, aquela caracterização do aluno pela instituição que tem nota 5. Então agora a responsabilidade destes estudantes fica clara para eles. Neste ano, estudantes de 13 cursos de graduação da PUC vão fazer a prova do Enad. Administração, Ciências Contábeis, Econômicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Teologia, Serviço Social e Tecnologia em Gastronomia. Os estudantes estão confiantes na prova. Eu acredito que eu esteja em condição justamente pela qualidade do ensino. O quadro de professores que aqui temos, que é um quadro relativamente muito bom, e que esses professores apresentam um aprendizado não só teórico, mas também prático. A gente está nessa reta final, a gente formando, tem OAB, tem concurso, então a gente tem que estar preparado mesmo. O Enad é um ponto a mais assim na nossa trajetória, eu acredito.